Chegamos para o último dia, ah, que tristeza, mas também um mix de alegria, as Rezores Olimpíadas foram um sucesso e hoje temos o último episódio. Você acompanha todas as emoções da ginástica rítmica e também a decisão do tênis. Eu sou o Chico Gunha, a voz do ouro, e estou com ele aqui, meu ex-atleta favorito, grande Renato Albani, o rei do balé. Fala, Renatinho. Verdade, eu que já fui dançarino, né? E hoje é um dia importante, a ginástica rítmica, que não tem nada a ver com dança, mas tem muito a ver com ritmo, né? Com certeza, Renato Albani. Bora então para o ensaio da ginástica rítmica. A gente já pode ver aí, ó, a seleção chinesa com o Toguro e o Jucanara fazendo os seus movimentos, Renato Albani. Quem é que estava dando treinamento para os saberes? Alguém profissional da área, né? Com certeza. É, porque o pessoal aí realmente não está levando nada. O ninja da seleção francesa está ensaiando, escutando áudio no WhatsApp. É para ele, eu acho que é para ele marcar, né? A música com o momento do movimento. Com o movimento. Sim, perfeito. Com o movimento. Todas as seleções aí ensaiando, a gente pode ver... Com o braço de geleca ali. A seleção jamaicana com o Danilo, braço de geleca aí, a Bianca, fazendo ali a sua graça. Ó, a Bianca, olha a diferença. A Bianca está indo muito bem, agora olha o velho realmente com dificuldade em coordenação motora. Com certeza, Renato Albani. Está aí, então, as seleções se preparando. Daqui a pouco, então, começam as apresentações da ginástica rítmica. Mas, como a gente também disse aqui, hoje teremos a decisão do tênis. Opa, opa. Vamos relembrar, então, o pessoal para saber como é que foi a caminhada. No triangular final aqui temos Frajola, representando a Nova Zelândia. Temos Murilo Ruff, representando o Brasil. E Marina Ferrari, representando a China. Vamos ver, então, os melhores momentos de como essas seleções chegaram até aqui. Na primeira partida classificatória, tivemos o duelo entre Brasil e Jamaica. E mesmo obtendo familiaridade com o solado de terra, o jamaicano Paulo Piroquets não conseguiu um bom rendimento para cima do brasileiro Murilo Ruff, que saiu da sofrência e comemorou muito a classificação. Na segunda partida classificatória, tivemos o duelo entre França e China. E quem se deu melhor foi a chinesa Marina Ferrari. Ela que é dona de uma noçãozinha por conta da prática de Beat Temes. No terceiro e último duelo, tivemos o confronto entre Nova Zelândia e Estados Unidos. E quem se deu melhor foi o gigante neo-zolandês Gabriel Arvati, o Frajola, que também está no triangular final. Albani, então está aí o caminho das seleções até o triangular final. Tem alguma coisa a dizer? Duro, né? Quem está aí é porque merece estar aí. O pessoal conhece o esporte. Alguns têm uma noçãozinha a mais, outros uma noçãozinha a menos. Mas quem está ali merece estar ali não foi nada fora do que a gente esperava aí. Maravilha. Vamos então começar com a primeira apresentação da ginástica rítmica. Opa! Com a seleção da Nova Zelândia. Ah, já está valendo. Isso é... O que é isso? Caraca! Esse movimento é difícil. É o Arthur fazendo o movimento. Ali com o Frajola, Letícia, Matheus Gonzo. Ele tem um samba. Está errando a comunicação ali, não está legal, né? Pelo que eu estou entendendo. Meu Deus. A troca de serpentinas. Olha o Frajola na aula. Aí não. Está parecendo aquelas provas de cachorro, não tem? Vai mais rápido, o cara fica assim, olha os cachorros. Não tem que competir, não tem? Tem que, tem que, tem que. Passando rapidinho. Mas está aí a seleção da Nova Zelândia. Ele vai ter que passar no meio? E passou. Demonstrando todo o talento. Cara, eu nunca vi nada tão errado de sincronia em quase que toda a minha vida. É muito ruim. Impressionante. Vou levantar agora o Arthurzinho. O que é isso? E finalizam a apresentação. Onde veio a arte por trás dos movimentos? É, em conjunto, né? O time da Nova Zelândia, a gente pegou o melhor de cada um. A irreverência do Arthurzinho, o meu carisma, as habilidades do Gozzi, da Letícia. E deu no que deu. Não foi um 7 barra 7, foi um 6 barra 10, entendeu? Deu pra pegar um pouco. Eu quero ver os jurados. Os jurados que já estão analisando. Analisando. É o playboy? É o playboy. Esse velho do making, ele não parece que é uma máscara. Aquelas máscaras que botaram nele. Que é o falcão do futsal que chega assim, com a galera jogando futsal. Ah, o velho querendo jogar bola. Aí ele chega e destrói o jogo. Parece que é aquelas fantasias de velho. Ele não parece que é um velho, ele parece que tá fantasiado de velho. O que é? Eu quero dar um abraço dele. E o outro velho tá colando. O cara tá colando. E o playboy também. Tá todo mundo colando do velho que tá fantasiado de velho. Tá aí todo o critério dos nossos jurados. Vamos então agora pra apresentação da equipe brasileira. Pensando o arrependimento do Ariel, né? De ter respondido sim no WhatsApp. Não, eu posso. Eu posso. Olha o arrependimento dele. Fazendo ginástica. Ariel e Natão, os dois cantores. O Natal cantou? Não, eu não sabia. É, não sei não. Vai, mas é do Michael Jackson? O que ele tá pegando na pistola? Pode? Olha a capoeira. É a mistura da cultura brasileira? Cultura brasileira. O Ariel, eu já falei no outro vídeo, quem viu, quem não viu, volta aqui, tá na descrição. O Ariel é meio desconjuntado, parece que tem umas peças no lugar errado. A gente pode ver a mistura da capoeira com o samba, olha aí, que beleza. Ariel e Natan, uma mistura de forró. Agora meteu aqui um vapo, aqui. É o ritmo brasileiro. Toda essa mistura. Ai, virou guerra. Olha, toma, ele virou. Isso, isso. Eles se conversam muito, são movimentos bruscos, porém artísticos. Se der um vacilo aí, pode pegar no olho e cega, né? A gente vê ali também. O que é isso? Só é na guerra. É na força, né? Não tem... Eles saúdam o público? O público e o jurado. Olha, eu achei muito... E terminam a participação. Aí tá aí o jurado. É uma... Ó, o jurado tá com dúvida, perguntando. O véio fantasiado de véio. Eu vi que teve muito de Brasil. Teve capoeira, teve samba. Explica um pouco melhor. Teve forró, teve funk. E teve a briga também, né? O carnaval, a briga. Isso tudo foi melhor porque foi tudo exatamente improvisado. O que o nosso coração mandou. Ó, você pode ver que ali era um pouco mais agressiva, né? Sim. A abordagem do time pro Brasil. Porque o Brasil tem isso, né? O Brasil tem... O Brasil é uma mistura de arte com vandalismo, né? Energia, essa coisa que a gente tem, né? Energia. O brasileiro é coração na ponta da chuteira, né? Então eu gostei. Parabéns. E tô com os jurados, hein? Que falar pra mim não tem nem discussão. Daqui a pouco a gente vai saber todas as notas dos jurados, playboy, véio 1, véio 2. Véio fantasiado de velho e o outro véio normal. E o Natal, Bani, vamos dar uma pausa agora na ginástica rítmica. Vamos. Mas quero voltar, hein? Vamos voltar. Beleza. Daqui a pouco a gente volta. Não quero voltar. Não me deixa fora dessa. Por favor. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta porque agora nós temos... Obrigado. Cinela. A China enquadra, meu amigo. Eu vou até arregaçar a manga. Eu tô um pouco ansioso pra esse jogo. Vai ser um jogo, pelo que eu sei, vai ser um jogo duro e difícil de... A gente aqui... Quem tá assistindo tem que ficar ligado na velocidade da bola. Às vezes não vai conseguir ver porque é... Ah, é muito ponto. É ponto pra tudo que é lado. É ali. Golpes muito fortes, né? Então a gente não vê a bola lá. Pode olhar. Vamos então aí, ó. Já começando... Vai machucar, vai machucar. Já começou a decisão... O Frajola, sem piedade. Já começou a decisão do triangular final, hein? Nova Zelândia e China enquadra. É, dá pra ver que ela... Marina Ferrari tá passando um sufoco ali. É, mas tem noção, né? O Frajola consegue pontuar e pontuar muito bem. No saque, o Frajola. Ficou na rede, hein? Ficou na rede, o Frajola. Eu tô falando, essa bola é difícil. O saque é um fundamento complicado. Só quem realmente já fez... Tênis ou beat tênis que pode seguir... Ir em frente aí na competição. Ó, o saque da Marina. Frajola. Devolveu. Olha a Marina, vai pegar? Não vai, não. Não chega. Não vai pegar, não. Não chega. Não chegou. Mais um saque para a Frajola Simeone. Jogou. Olha, deu um golpe de... Marina devolveu. Vai, Marina, de novo. Olha. Deu um lobby pra... Ela deu um quiquinho porque esse quiquinho, às vezes na nossa mente a gente acha que a gente vai trazer a bola de volta aqui. Só da energia. E aparentemente era um cacota de bola ali. É aquele véi que tá entregando. O jurado é o... Peraí, peraí. O véi que entrega a bola. É o véi jurado? É ele mesmo. Pessoal aqui é tudo multifunção. É o pessoal polivalente. Polivalente tá aí, né? Vamos lá. A devolução de Frajola pra Marina. Olha a Marina. Ficou na rede a Marina. Mas ela foi bem. Frajola, sem piedade, mais uma vez. Vence. Vence. Vence ou é porque, né? Vence. Porque é uma máquina. É uma máquina. Uma fera, difícil parar a fera. É uma máquina. Final. Mesmo a Marina tendo experiência no esporte, assim como ela mesmo disse, é uma máquina. Difícil parar uma máquina, né? Você não consegue parar uma máquina. Eu dei um freio descendo na ladeira, ninguém segura esse caminhão. Não tem como parar a máquina Frajola. Esse caminhão trucado. Esse caminhão trucado. Ninguém segura. Vamos voltar pra ginástica rítmica. Porque agora temos o quê? A apresentação da China. Da incrível geração chinesa. Bora então? China é essa que tem Marina Ferrari no seu time e decidiu botar na ginástica rítmica o Toguro e o Juca. A seleção do time tá boa. A seleção do time tá ótima. Vamos ver. A gente vê aí o Juca no bambolê com o Toguro. Sincronizado, hein? Tá sincronizado. Sincronizado, fazem ali o seu movimento. Pra cima, pra baixo, o bambolê, pro lado. É a arte chinesa, não é o querido Renato Albano? O povo chinês não erra, né? Dificilmente erra. Com certeza. A gente pode ver aí, ó. Tudo dá. Movimentos muito parecidos. O Toguro é um cara que tem uma habilidade corporal também muito genuína. Tem, tem o conhecimento do corpo ali, né? Que é um atleta. O Juca também, né? O Juca. Lembrando, mais uma vez, que tem ajuda na floresta aí, né? Por estar sempre portando esse colar aí de dente de onça. Muito bem. A gente observa aí os nossos atletas que... Acabou? Não, não, não. Olha o Jurata. Olha o Jurata. Olha o Jurata, olha o Jurata. O Jurata. O velho fantasiado de velho. E o outro fica colando dele. Me explica o conceito, a arte por trás dos seus movimentos. Nossos movimentos foram baseados em amizade, harmonia, família. A gente utilizou muitos valores, né? Os valores que a gente dá pros nossos filhos. A conexão, a entrega. A entrega. Foi baseado muito em família. A versatilidade em ter o entendimento, a leitura do ser humano. Brigas também, às vezes a gente desentende. Tem que olhar pro outro. Às vezes briga por controle de TV, briga por canal de televisão. A gente resolve dessa maneira. Com comida também, né? Hambúrguer, né? É, o último gole da Coca. Pô, é isso, cara. Legal. Uma das piores retiro que eu disse sobre a apresentação da Nova Zelândia, hein? Essa daí, realmente, uma vergonha. Calma, porque agora tudo pode mudar. Temos agora uma excelente seleção que pode dar conta do recado na ginástica rítmica. E eu tô falando da seleção dos Estados Unidos. Vamos pra apresentação dos americanos. Murilo Couto, Dembélé BR e Bulhões. Caramba, olha esse movimento. Olha o Murilo. Ali no meio. Ele faz sua graça. Faz ali a sua graça. Murilo Couto, ator. Você, Dembélé, do Pará? É um expoente, né? Da cultura paraense. Movimentos sincronizados do Murilo. O time tá, na minha opinião, até agora, em movimentos mais fluidos. Olha. 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 Açaí. Olha. Olha que beleza. É, é, é. São movimentos realmente... Isso, Zé, Zé. Bom, não. O Dembélé, ele tem também uma consciência corporal, né? O Murilo já se perdeu. Talvez faz parte do movimento. Acho que deu a falha no erro ali. Mas tá bom. O importante é que eles já entraram na frente para encobrir o erro do Murilo. Com certeza. Agora o Murilo consegue se soltar. Faz o símbolo do coração nos ares. São os Estados Unidos. O povo americano é... O povo americano. Que agradece. Pra mim, é a melhor apresentação. Com o Dembélé. Olha o Ju Canale observando. Olha o velho colando. Ju Canale observando as notas de Playboy e seus avós. Explica um pouquinho o conceito da apresentação de vocês. O que que representou todos aqueles movimentos? Pessoal, a gente tava ali... Você poderia ver várias simbologias, por exemplo. Tem a dualidade, né? Tudo é dual no mundo, né? O certo é errado. O que que é o bem e o mal. São os maiores debates filosóficos. Que existem. Então, de um lado tava o certo. Do outro lado, o errado. Ou bem ou mal. Eu tava no meio representando o que é mais importante. Mais belo. Mais... Mais... Preto. Certo, né? É. Eu era Deus. E aí eles estavam tentando me capturar com as suas argolas. Mas eu sou um Pokémon raro e ninguém pega. Pokémon raro não olha pra foto. Temos então agora mais duas apresentações da ginástica rítmica. E tá cirada a disputa, hein, Renato? Tá, tá. Eu não consigo dizer quem tá ganhando, né? É porque eu não sei o que que passa na cabeça desses senhores ali jurados. Tá difícil. Vamos pra cima. Vamos ver. Tô ansioso. Então daqui a pouco a gente volta com a ginástica rítmica. Daqui a pouquinho a gente volta. Mas vamos voltar, né? Vamos voltar. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente volta com a ginástica rítmica. Ai, ai, ai. Porque agora nós temos mais uma final desse triangular. Do tênis. Agora nós temos Brasil. E China. Contra a China. Murilo Ruffi e Marina Ferrari. Olha o Murilo. A China, tô falando. A China. A China já pontua com a Marina. A Marina comemora, hein? Comemora bem, né? Comemoro bem. Comemora ali a Marina Ferrari. Saque pra China. Fora, Marina. Tô contigo, hein? Vai, Marina, no saque. Precisando? Não consegue acertar. Pode me ligar. Para frente. Mais um saque para a Marina Ferrari. E ela tá séria, ó. Ela tá séria. Tá focada. Nossa senhora, mas deram uma raquete pra ele. Tá furado aqui. O Murilo Ruffi tá na sofrência ali, né? Tá na sofrência. Tá na sofrência. Não tá conseguindo. Tá passando problemas. Olha o saque do Murilo Ruffi. Nossa senhora, mas... A Marina provoca. Você viu? Ela fez assim, ó. É. A Marina quer jogo. Ela quer jogo, ela não quer. Olha a Marina. Devolveu. Misericórdia. Olha como comemora a Marina. Que isso? Comemorou bem, comemorou bem. Comemora, faz sua festa. Faz sua festa, sua torcedora. Marina Ferrari, da seleção chinesa. Tomou invertida. Boa bola do Murilo Ruffi. Pra quem achou que ele tava morto, lá vem mais uma música da Marília. Isso aí. Murilo Ruffi, no saque. Tenta surpreender a Marina. Ela devolve. Ela não é boba. Devolvou ele pro fogo. Murilo Ruffi. O jogo vai ficando dramático, pra quem assiste. Acabou? Acabou. Acabou. E acabou. É muito emocionante, né? As partidas são emocionantes. Uma após a outra, você... A emoção na... Porque, ó, flor da pele, a gente fica nesse nervosismo, mas o importante é que todos os atletas estão bem de saúde agora no final. E ali nada definido, né? Nada definido. Opa, que ainda tem... Se o Murilo Ruffi... Se acontecer uma tragédia e ele acabar ganhando do Frajola, tá todo mundo empatado ali, né? Mas sabe o que eu gosto? Vamos escutar as palavras da Marina Ferrari? Porra, eu quero muito, quero muito. Vamos escutar as palavras da Marina Ferrari e a Marina... Que pode, né, ainda ser campeã. Uma das apostas aí de Renato Albani. Primeiro eu vou falar com a vencedora, a Mari. China já garantindo aí mais do que a medalha de bronze. Conta pra gente. Agora eu já fiquei mais animada, mais ansiosa. Não era o meu esporte, mas tô pegando ao jeitinho. Né? E deu pra fazer uns pontos aí. A China promete nessas desolimpíadas? Promete, promete. Já meu grupo aí já ganhou algumas medalhas, né? Teve prata, já teve ouro. E agora eu preciso representar também, ganhar a minha. Eu tô com fé. E agora ela vai ter que torcer pro Murilão, que é o Brasil. Tentar ganhar do Frajola favorito. Murilão, expectativa agora. Vamos buscar, vamos esquecer o passado, que passou, passou, né? Vamos buscar pra tentar classificar aí. Parabenizar a campeã. Vamos lá. Tentar não ser humilhado, né? Já tá ótimo. Ele joga muito. Eu já tô sabendo que o adversário é pesado. Tô sabendo que o adversário é pesado. E não sendo humilhado, já tá ótimo. Ah, então nem joga, né? Então nem joga, porque a chance dele ser humilhado é grande. Vamos voltar pra ginástica rítmica. Que não, não. Vamos pra ginástica rítmica, que já começou, hein? Olha o velho. A apresentação da equipe jamaicana. Olha o Danilo, braço de geleca, rodando... Rodando sua serpentina. Paulo e vira burro. E agora tá muito bonito, hein? Olha, lembrando que o hábito da permuta tá lá atrás no cantinho. Olha lá, olha lá. Olha ele lá atrás. Ele tava com saudade. É, ele veio só ver. Ele veio só ver. Ele veio só dar um observado. Ele é do handball, mas ele não quis saber. Pãozinha pra trás aqui da postura, ó. O que me faz imaginar, talvez, que esses hábitos da permuta não sabiam de nenhum esporte, né? Eles faziam o que eles queriam. Eu acho que ele até tava passando na hora. E alguém chamou, falou, quer entrar? Entra. Só pro apito quando Deus mandar. Isso. A gente vê aí, olha, o Danilo com a camisa pra dentro da calça. É, ele se preocupou, né? Ele samba, ele se mexe, ele faz a sua graça. Olha o Bira passando pelo bambu. O que o Bira imitando ali? Ah, ele tá fazendo alguma coisa aí meio contemporânea, né? O que ele tá fazendo, o Bira, gente? Pra mim, ele tá tendo algum ataque. Tem que chamar alguém. Paulo chama a câmera. Ah, e o beijo de língua. Ah, ele se enganou. Não era isso que ele queria. Não era isso, gente. Não era isso. Os jamaicanos fazendo todos os seus movimentos e finalizando na posição. Muito bem. Ó, a Jamaica veio ensaiado, né? Veio com movimentos ali de beijos, trazendo amor pra competição. Muito bem. Vamos então agora observar as notas. Olha aí, os velhos aplaudem. Queria saber de vocês agora qual o conceito da apresentação. Nossa, né? É. O conceito da nossa apresentação. Acho que a gente trouxe um negócio muito legal, né, Birinha? É a criação da vida, na verdade. Então, no caso, as fitas simbolizavam o amor mesmo sendo feito. De um casal, né? Um casal, isso. E, enfim, a partir daquele amor, as borboletas sobrevoando ao redor, dando todo aquele clímax, chegava o nascimento de uma criança que já tem o dom do futebol. A seleção da França é somente ele, Douglas Viegas. Tem grande chance de ser o melhor. Começando sua apresentação. Vamos lá, para Douglas Viegas. Autorizado. Que comece. Deu estrela. Vai correr? Apoiou no chão. A girada com a flexão. Pegou a bola. O que ele está fazendo? Ele está com uma cara de... Estou muito foda. Nossa, como eu sou foda. Na cabeça dele, ele deve estar achando que está incrível. Olha aí. A solidariedade de todos os países. Essa é a imagem que fica, né? A solidariedade de todos os países. Nascimento do Ninja. Esse movimento é forte dele, da flexão. É muito forte, é muito bacana. Olha o Ninja, utilizando ali dos seus artifícios. E chamou a torcida, hein? Chamou a torcida. Nossa senhora. Os outros países se solidarizando com o drama de Douglas Viegas. Ele perdeu, né? Nossa senhora. Será que ele ensaiou, Albany? Claramente, né? Ensaiou muito, né? Nada disso aí é... O celular de Ninja toca. Ele faz sua festa. Nada disso é de improviso, dá pra ver claramente. Não, é de improviso. Ele samba. Olha o Ninja. É uma apresentação um pouco mais longa também. É uma apresentação longa, porque como ele não ensaiou, ele não sabe que ela tem que acabar. E termina segurando o peito do seu pé com o peito no chão. Pressionando a bola na sua nábia. E os participantes das outras equipes o ajudam. O ajudam. Que bonita essa imagem, hein? Foi talvez a apresentação mais democrática até agora. Sim, que trouxe mais elementos e uniu ali todo mundo. Pra mim, não há a menor dúvida. O Ninja, pra mim, a França vai levar essa. Ninja, explica a arte. O conceito por trás dos seus movimentos. Dança. Eu sou um filho da ginástica olímpica, antiga ginástica olímpica, né? E hoje o quê? Ginástica artística. Sim. Você viu que seus companheiros são apaixonados por você, porque num símbolo olímpico todos vieram e ficaram te ajudando. Eu, pela primeira vez, eu senti tesão numa competição. Aí veio um calor. É um calor humano. Começou a despertar alguém meio, mas um tesão, cara. Renato Albani, todas as apresentações da ginástica já foram feitas. Daqui a pouco, juntamente com o nosso corpo de jurados, veremos qual seleção será a medalhista de ouro. Mas, temos uma decisão agora, que é a decisão do tênis. Se minha avó tivesse seis eixos, eu não era minha avó, ela era uma carreta. Então, tudo pode acontecer. Então, vamos nessa. Estou ansioso pra saber o que vai... E estou na torcida do Murilo agora, né? Pra empatar, porque a China, é pra quem eu torço. Vamos que vamos. Olha o Frajola. Já no saque, fica na rede. Vai de novo. O gigante neo-zolandês. É isso, pô. É uma geladeira com raquete. Vamos lá. Murilo Ruffi, agora no saque, representante do Brasil. Ele jogou direto pra fora. E tem um problema, né, o Murilo Ruffi, com a dimensão da quadra. Eu acho que não explicaram pra ele que tem que ser dentro, dentro do quadrado. Chamaram, jogaram, falaram que era pra ser fora do quadrado. Isso. Olha lá, ele não consegue. Mais um saque horrendo de Murilo Ruffi. Olha lá, já tomou dupla falta. E agora a Frajola é quem vai pro saque. Frajola, com seu boné e uma barreta pra frente, vai no saque. Pra fora também. Forçou o saque, né, e jogou pra fora. Forçou o saque. É um campeonato de dupla falta, né? Pra Frajola. Mais um pra fora. Tentou devolver o Murilo Ruffi, porém o jogo já estava parado. Tá um a um, sendo que dupla falta pra cada lado. Isso. E mais um. Mais uma dupla falta. Não, entra mais um saque para o Murilo Ruffi. Vamos ver. Caiu. Caiu, é a Rally. Olha o Frajola. Frajola pegou errado, botou um efeito foda-se, viu? E o Murilo Ruffi quase quebrou o braço, né? Frajola comemora, olha pro Celso. O gigante é o neozelandês. Lá vai o Frajolão. Mais um saque para Gabriel Arvati. Sacou? Adivinha. Ficou na rede. Pá fora. Ficou na rede. Tá aí o Frajola, novamente com a pasta de bola. sequências. Olha, deu o Frajola. Pá, o Murilo Ruffi devolveu. Boa troca de passes, o Murilo na hora de devolver. É como sempre, né? A bola não passou. É a medalha de ouro. Frajola é medalha de ouro nas desolimpíadas. Com um desempenho impecável no tênis, vencendo tudo e todos, Gabriel Arvati conquista mais uma medalha de ouro para a seleção da Nova Zelândia. Nova Zelândia, ouro. Mais um. Estamos bem, estamos bem. Mas o dia de amanhã a gente nunca se sabe, né, Birinha? Falou o dia de amanhã, é uma frase que eu acho que tem até que botar aí, né? O dia de amanhã a gente nunca se sabe. Falou. Como um cara da Nova Zelândia, o Gabriel Arvati ainda está aprendendo português. Sim, ele não sabe. Ele não sabe ainda conjugar os erros. As concordâncias, exatamente. Foi um pouco duro com o nosso gigante, o Zé Nel Zelândio. Vamos à premiação do tênis. E quem leva é ele. Flajola. Mas antes, Andrezão aí entregando a medalha para Murilo Ruf, do time brasileiro, levando aí a medalha de bronze. Em segundo lugar ali o produtor Alisson com a sua bermuda jeans. Dando a medalha para a Marina Ferrari da China, Renato Albani. Parabéns para a China, viu? Parabéns mesmo. Muito bem. Está aí Marina Ferrari em segundo lugar. E agora sim, o ouro é dele. Do gigante Nel Zelandês. Frajola. Parabéns. Mais uma medalha de ouro para a Frajola para a Nova Zelândia. Parabéns, a Nova Zelândia aí. Estou rindo aqui de alegria porque o Frajola mereceu. Mais uma medalha, o nosso atleta. Conversei com meus colegas do Juliette, na equipe chavosa. Os quesitos foram coreografia, dificuldade, harmonia, e ritmo, né? Foi bem difícil. Todas as equipes muito boas. Em terceiro lugar, com 85 pontos, equipe azul. Em segundo lugar, com 90 pontos, equipe branca. E em primeiro lugar, vencedores da ginástica rítmica, equipe verde. Vamos para a premiação da ginástica rítmica. No terceiro lugar, temos ele, Douglas Viegas, o poderosíssimo ninja. Se apresentou sozinho pela equipe francesa e levou a bronze, Renato Albani. Foi bem, foi bem. É difícil, né? Dá-lhe um abraço, a imagem que fica. O abraço beijou o peito. Tentou morder a teta do produtor André. Tá bom, mas ele venceu ali, foi bem, ganhou o terceiro lugar. Recebe ali, sua coroa de louros, o seu pé de alface. É. Está aí o poderosíssimo ninja, levando a medalha de bronze. Vamos então agora para a premiação, né? Do vice colocado, a seleção dos Estados Unidos, que fez uma incrível participação, recebendo aí as medalhas, Dembélé BR e Bulhões. Bulhões, o escritor, escrevendo sua história, hein? É ele que mostrou ali o que ele estava, que eu estava errado no Renewal, que ele deu uma melhorada ali na movimentação corporal dele. Muito bem. E agora, se consagrando, recebendo a medalha de ouro, a incrível nação jamaicana. Jamaicana. A incrível nação jamaicana. Está aí, ó, eles que desbravaram nas desolimpíadas, conseguem a sua primeira medalha de ouro. Está aí a Bianca, está aí o Birajara, está ali o Paulo atrás, junto com o Danilo, o Danilo que tem braço de geleca, vai ser papai da Maitê, casado com a Diva, merece, merece muito essa medalha. E assim, eu estou triste. Não fala isso. Eu estou triste, porque chegamos ao final das desolimpíadas. Agora só daqui quatro anos. Só daqui quatro anos, agora teremos as desolimpíadas. Gostaria de parabenizar todos os youtubers, todas as delegações que fizeram muito pelos esportes, abrilhantaram aqui as desolimpíadas, cada um, como o Renato Albani falou, com a sua peculiaridade. Mas mandaram muito bem em todos os esportes, e eu queria parabenizar todas as delegações e todos os participantes, Renato. Exatamente, queria parabenizar e todo mundo que deu ali a sua força no esporte, que abrilhantou essas desolimpíadas. e obrigado aqui, aos desimpedidos, a voz que me deu essa oportunidade. A voz do ouro. A voz do ouro, desculpa, me deu essa oportunidade de participar desse evento importantíssimo para o esporte nacional. Muito bem, então daqui a quatro anos nós voltamos. Parabéns você, youtuber atleta, parabéns pelo espírito olímpico, parabéns por todas as delegações. Muito obrigado pela sua audiência. Daqui a quatro anos, as desolimpíadas estão de volta. Sigam Renato Albani em todas as redes sociais. Muito obrigado e acabou as desolimpíadas. Muito obrigado e parabéns a todos.